Beleza, pessoal? Hoje vamos criar aqui um conto infantil de terror, usando o chat GPT e o Midjourney. E essa aqui é uma ideia para você criar um canal de historinhas infantis, mas você pode aplicar os conceitos para qualquer tipo de canal. Bom, vamos lá. Eu pedi aqui no chat GPT, escreva um conto de terror infantil sobre uma garotinha que está sozinha em casa. Então ele me deu essa historinha aqui. Eu vou copiar essa historinha para converter o texto em voz lá no Clipchamp. Abrindo aqui o Clipchamp, se você não sabe utilizar, tem vídeo aqui no canal explicando. Bom, vamos lá. Criar novo vídeo, gravar e criar, conversor de texto em fala. Aqui você dá um CTRL V. Eu vou escolher uma voz de criança que tem aqui. Essa Letícia aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Vou salvar aqui. Já vou deixar na linha do tempo. É só você clicar e arrastar. Segurar, né? Certo. Agora, vamos lá no Midjourney. Eu tentei criar essa daqui. Saiu até legal, ó. Só que eu quero uma menininha, tipo, mais bebezinha. Eu vou tentar criar mais uma. Se não der, a gente utiliza alguma dessas daqui. Bom, se você não fala inglês assim como eu, eu escrevi agora aqui, ó, o prompt. Pequena garotinha afro-americana, realista, estilo Disney. Em várias poses e expressões. Essa parte é bem importante. Poses e expressões. Para o próximo passo que a gente vai utilizar. Eu coloquei usando pantufas, porque às vezes o Midjourney corta a parte de baixo. E você já especificando o que você quer que apareça na imagem, tende a trazer a imagem completa, né? Bom, vou copiar aqui. Vamos ver se dá certo. Dá aqui o barra imagine, né? Cola. E o tamanho eu vou usar 6x4. Eu utilizei 16x9 em algumas tentativas. E ele corta muito a cabeça e os pés também. Ah, é. Espaço. 6x4. Bom, terminou aqui. Mesmo eu esquecendo de colocar o fundo branco no final do prompt, ele trouxe aqui alguns com o fundo claro. Porque fica mais fácil na hora de remover o fundo. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Eu gostei dessa daqui. Dessa daqui também eu gostei, mas acho que eu curti mais essa. Mas vamos fazer mais um. A doce garotinha de pele negra com olhos grandes. Personagem estilo de filme Soul da Pixar. Em várias poses e expressões. E usando chinelos. Fundo branco. E aí... Estamos aguardando aqui a... Boa vontade do Mid Journey. Bom, terminou. Eu tinha gostado um pouco dessa. Mas... Eu curti bastante esse último resultado aqui. Gostei de todos. Eu vou fazer o upscale nas quatro. E vou escolher. Ó, já fez upscale em uma aqui. Essa daqui está bem bacana também, ó. De lado, de frente. Perfil do rosto. Vamos ver se saiu alguma... Ó, essa daqui também, ó. Ficou bem legal também. Bem bonitinha, né? Essa tem mais carinha de assustadinha. Acho que vai ficar legal também. Essa daqui. Qual que é a outra? Acho que é de vestido preto. Então, para salvar, você clica aqui em web. Que ele leva direto para o servidor onde ficam as imagens. Ó, é só clicar aqui no disquetinha. Ele já vai salvar. Bom, com a imagem em salva, agora nós vamos aqui no... No Adobe Express. Ele é estilo Canva. Ele tem várias ferramentas aqui, ó. A que nos interessa agora é a remoção de fundo. Mas dá para fazer muita coisa aqui. Sugiro vocês darem uma olhada. Para quem cria conteúdo, é excelente. Clica aqui em remover fundo, né? Procura imagem. Aí, automaticamente, ele já remove o fundo. Só vamos utilizar esse site para isso. Ó, fez a remoção. Só baixar. Pronto, baixou. Esse site aqui a gente já pode fechar. Bom, você vai vir aqui no photoshoponline.net.br. Se você tiver algum adblock instalado, você desativa. Porque senão ele não vai funcionar. Você clica aqui na imagem do garotinho, ó. Com o nome Photoshop. Clique em novo projeto. Nas dimensões aqui da largura, você pode deixar igual. E criar. Vai abrir aqui um branco, certo? Você clica em arquivo. Abrir. E seleciona a imagem que a gente acabou de remover o fundo. Aqui, ó. Aqui do lado, você vai escolher essa ferramenta de seleção em laço. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Aí você vai vir com a ferramenta e vai contornar aqui a bonequinha. Para a gente poder salvar elas separadamente. É bem fácil. Não precisa desenhar certinho. É só chegar até o final. Dá um CTRL X. Aí vem aqui do lado, ó. Novo projeto. E dá um CTRL V. Tá vendo que ficou maior? Você pode clicar com o direito aqui, ó. Transformação livre. Aí você sobe um pouquinho aqui e... Aí diminui um pouco aqui. Você pode centralizar. Deixa aqui centralizado, certo? Pode até deixar no máximo aqui. Centralizar. Aí vem novamente. Em arquivo. Exportar. PNG. Exportou uma, certo? Pode pôr o nome aqui que você quiser. Vou deixar imagem 1. E salvar. Certo. Nessa daqui eu vou apagar. Você volta novamente no primeiro projeto. Vem seleção de laço novamente. E seleciona a bonequinha. CTRL X. Ou CTRL C. Novamente aqui o tamanho, né? Arquivo. Exportar. Como. PNG. Vou deixar 2. Salvar. Posso apagar. Posso apagar essa daqui. Ó. Às vezes aparece isso daqui, ó. Pra apagar. É só você fechar. Volta aqui no projeto. Laço de novo. E seleciona. Exporta novamente. PNG. 3. Salvar. Certo. Esse site também não vamos usar mais. Pode fechar. Aí você volta lá no Mid Journey. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas imagens que a gente... Removeu o fundo e depois salvou uma a uma. Clica aqui no mais. Enviar arquivos. E você vai selecionar os 3. Enviar. Abrir. Dá um Enter aqui, ó. Subiu as 3 imagens, certo? Você vem com o botão direito do mouse. Copiar link. E aí você vai usar o barra imagine novamente. Vai colar o link. Dá um espaço. Vai na segunda. Copia o link novamente. Cola. Dá um espaço. Na terceira. Cola novamente. E dá um espaço. Agora o que a gente vai fazer? É copiar o prompt da imagem. Foi essa daqui, certo? Agora a gente pode alterar também o... O formato aqui no final, né? O tamanho. Vou copiar. Lembra que tem que ter o espacinho aqui no meio. Aí você cola o prompt igualzinho. E no meio do prompt, Não onde a gente escreveu... Não onde a gente escreveu... Em várias poses e expressões. Aqui a gente vai fazer a alteração. Para o que a gente quer. Então a gente vai pegar o textinho que a gente criou no GPT. Vai ver o que está escrito. E vai começar a criar imagens de acordo com o texto. Ah, era uma vez. Uma garotinha chamada Sofia. Estava sozinha em casa pela primeira vez. Ela estava em casa, um pouco assustada. Bom, então você vem aqui no Google Tradutor. Vou colar o prompt. Que a gente copiou. E aqui nessa parte, Tem várias poses e expressões. Aí vamos colocar sentada no sofá. Vendo TV. Com expressão assustada. Para ele entender toda essa frase como um único comando, Você dá os dois pontos assim. Aí vamos copiar aqui. Vamos lá no Mid Journey. E vamos ver o que sai. Então você... Eu colei já aqui, certo? Depois do prompt. Aí você vem aqui. Cola novamente. E aqui no... Vou deixar 16 por 9. Para a gente criar o vídeo. Vamos ver. Tem que sair a imagem dela no sofá. Com esse traço aqui. Ah, uma coisa que eu fiz errado aqui. Eu não apaguei o... O do branco. Vou fazer novamente. Agora, depois da primeira vez que você cria, Ele une os três... Os três prompt. Em um só. Fica mais fácil. Então você copia. Aqui tem as três imagens. O link, né? Das três. Eu vou copiar novamente aqui. E vou apagar esse... Background. Ó, para você ver, ó. Saiu parecida, né? Só que... Saiu branco, né? O fundo. Então vou aqui novamente. É bom acontecer para... Vocês verem aqui, ó. As tropeçadas que eu dou. Certo. Move. Tá, tá, tá. Vamos ver. Tentar mais um aqui. Não pode esquecer de copiar o link. Das imagens, certo? Cola no início. Dá espaço. E o final aqui, a proporção. Bom, eu criei alguns prompts. O que eu mais gostei até agora foi... Foi esse aqui, ó. Eu vou fazer o upscale nessa terceira imagem. Um, dois, três. Então... Um, dois, três. Vamos ver aqui. O que que fala mais aqui? Bom, eu criei várias, ó. Eu dei um corte no vídeo. Porque algumas não saiam como eu estava imaginando, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou editar aqui pelo Clipchamp. Eu vou editar pelo CapCut. Mas dá pra fazer por aqui. É porque lá tem mais efeitos. Eu quero finalizar por lá. Então eu venho aqui, ó. Vou exportar. Pode dar um título mesmo quando começou. Aguardar aqui. Porque aí eu jogo o arquivo lá no CapCut. E começo a fazer a montagem. Enquanto isso, ó. Tem esse site aqui, ó. Som de scratch. E esse outro. Esse aqui tem músicas mais legais pra... Filmes de terror, historinha, essas coisas assim. Só que no free você pode baixar... Cinco músicas ou cinco efeitos por dia. Ó, quando você tá logado, ó. Cinco free downloads. É, restantes, né? Pra hoje. Aqui você pode baixar quantos você quiser. Só que aqui você tem que dar atribuição. Você consegue monetizar o vídeo sem problemas. Aqui você também consegue. Mas você não precisa fazer atribuição nenhuma. Aí você pode vir aqui. Escolher músicas, né? Ó, SFX efeitos sonoros e música. Olha lá. Royalty Free Music. E aqui tem as categorias, ó. Eu já escolhi uma música, mas só pra vocês verem e depois poderem estar utilizando o site também. Deixa eu ver aqui, ó. Thriller, suspense e horror. Aqui, ó. Preview pro content, né? Pra mostrar o conteúdo pago. Você desmarca aqui. Que às vezes você vai gostar e não vai baixar. Só se você quiser assinar, né? Aí é só você dar o play. E aqui tem músicas bem legais mesmo. De todos os estilos. E o legal que aqui você pode já baixar em Wave, né? Que tem mais qualidade. Então eu já baixei uma música desse site aqui. E olha o tanto de categoria. Ficção científica, ó. Arquivos com bastante qualidade. É épico, ó. Certo? Então eu já deixei uma musiquinha escolhida aqui, ó. Vou usar essa daqui, ó. Ó. Já acabou, certo? Eu vou abrir aqui o cap cut. Criar um novo projeto. E vou arrastar o projeto, o arquivo pra cá. Ó. Você pega o arquivo, arrasta aqui pra linha do tempo. Eu vou separar, né? Clica com o botão direito. Áudio separado. E vou excluir esse vídeo, porque agora eu vou inserir as imagens. Eu dou um zoom aqui, ó. Pra mim ver os espaços das falas, né? Agora vamos ver o que ele fala no começo aqui. Era uma vez uma garotinha chamada Sofia, que estava sozinha em casa pela primeira vez. Aí eu vou escolhendo aqui, ó. A garotinha Sofia estava sozinha em casa pela primeira vez. Deixa eu ver aqui, ó. Será que tá legal? Ou você solta aqui, ou já solta direto aqui na linha do tempo. Mais ou menos aqui, né? Aqui, ó. Você pode dar um movimento, né? Pra imagem ficar legal. Você clica na imagem. Vem aqui em cima em animação. Você pode escolher um de entrada ou um de saída. Mas pra usar a entrada e saída, você tem que cortar a imagem no meio. E colocar a entrada na primeira parte e a saída na segunda. Ou usar o combinação. Deixa eu usar aqui o zoom do... Era uma vez uma garotinha chamada Sofia, que estava sozinha em casa pela primeira vez. Certo. Aqui o tamanho eu vou deixar em 16x9. Pra ficar bem ajustadinha. Saído para um jantar e deixaram ela cuidando da casa. Ela estava um pouco assustada. Aí é só ir preenchendo. Eu vou fazendo aqui e já já eu volto pro vídeo não ficar muito longo. Casa. Ela estava um pouco assustada. Mas tentou se manter ocupada assistindo TV e comendo algum... Agora eu vou pôr a música. Só arrastar aqui também e ajustar o volume. Era uma vez uma garotinha chamada Sofia, que estava sozinha em casa pela primeira vez. Seus pais tinham saído para um jantar e deixaram ela cuidando da casa. Deixa eu aumentar mais um pouco isso aqui. Era uma vez uma garotinha chamada Sofia. que estava sozinha em casa pela primeira vez. Eu vou baixar o volume. Deixar em uns 15x9 para ver. Era uma vez uma garotinha chamada Sofia, que estava sozinha em casa pela primeira vez. Seus pais tinham saído para um jantar e deixaram ela cuidando da casa. Ela estava um pouco assustada, mas tentou se manter ocupada assistindo TV e comendo alguns petiscos. Enquanto Sofia assistia sua série favorita, ela ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. E aí eu vou pôr uma outra musiquinha aqui. Deixa eu ver se essa é boa. Para finalizar. Um fade out aqui. Um fade out aqui. Pais haviam voltado para casa. O mon... Frente se abrir. Seus pais haviam voltado para casa. O monstro desapareceu em um piscar de olhos. E Sofia nunca mais o viu novamente. Seus pais não acreditaram na história dela. Mas a garotinha sabia que era real. Ela nunca mais ficou sozinha em casa novamente. E sempre lembrava desse dia como aterrorizante. Certo. Eu vou renderizar. Aí eu dou o play para vocês verem. Era uma vez uma garotinha chamada Sofia. Que estava sozinha em casa pela primeira vez. Seus pais tinham saído para um jantar e deixaram ela cuidando da casa. Ela estava um pouco assustada. Mas tentou se manter ocupada assistindo TV e comendo alguns petiscos. Enquanto Sofia assistia sua série favorita, ela ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Ela tentou ignorar o som, mas ele continuou ficando mais alto e mais forte. De repente, a TV começou a piscar e depois desligou completamente. Sofia estava agora no escuro, completamente sozinha em casa. Ela começou a se sentir cada vez mais assustada e tentou se acalmar pensando em coisas boas. Mas então, ela ouviu passos pesados subindo as escadas. Ela não conseguia ver nada, mas podia ouvir o som dos passos se aproximando cada vez mais. De repente, a porta do quarto de Sofia se abriu e uma figura escura apareceu na porta. A garotinha tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura se aproximou dela lentamente, e quando finalmente chegou perto o suficiente, Sofia percebeu que era um monstro. O monstro era grande e peludo, com dentes afiados e olhos brilhantes. Ele rosnou para Sofia e estendeu suas garras para ela. Sofia se encolheu na cama, tremendo de medo. Ela pensou que estava acabada, mas então ouviu a porta da frente se abrir. Seus pais haviam voltado para casa. O monstro desapareceu em um piscar de olhos, e Sofia nunca mais o viu novamente. Seus pais não acreditaram na história dela, mas a garotinha sabia que era real. Ela nunca mais ficou sozinha em casa novamente, e sempre lembrava desse dia como aterrorizante. Beleza, pessoal? Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Aproveitem as dicas, né? O que eu fiz foi aquela repetição de prompts que eu não mostrei aqui, porque era mais do mesmo, né? Era mudar um pouquinho ali o que estava escrito, para tentar trazer a imagem que eu queria. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam aí, e já já eu trago mais vídeos. Valeu, até a próxima. Fui!